Bom galera, vou mostrar a técnica que eu estou usando, novamente mostrar aqui, vou usar o Circo Ruki, bem grande, gosto de usar o Circo Ruki, porque ele sempre pega no cantinho da boca do peixe, fica mais fácil para você tirar o anzol, sem correr aquele risco do peixe engolir, e também na minha opinião a chance de escapar depois que está fisgado é menor, por causa da pontinha torta dele, então eu gosto de usar esse daqui. A linha que eu estou usando é uma linha 070, é uma linha fina para pesca daqui, então eu estou tomando cuidado de deixar a frição já fechada no ferro, para assim que ele já sair tomando linha, estar aquela travada, ajuda a fisgar, também o peixe não corre muito para a estrutura lá do meio. A isca que eu estou usando é uma cabeça de tilapia, um pouco grande, maior que a palma da minha mão, esse jaú que eu peguei entrou nela, então acredito que é uma isca que para cá esteja em um tamanho bom. Eu gostaria que fosse um pouco menor, como não tinha um pouco menor, estou usando desse tamanho mesmo, a isca voltou, então vou aproveitar para usá-la de novo. Como que eu gosto de iscar? Aqui na parte superior da boca do peixe, eu coloco o anzol, e saio com a ponta aqui para fora, para a ponta ficar exposta. Assim que o peixe atacar, normalmente a boca sobe, passa e o anzol fica na boca, aí você aproveita a cabeça, beleza? Estou arremessando lá perto da casa, vamos ver se entra mais. Tchau, tchau.